Salve, salve galera, beleza? Vamos falar agora de Rocão, 17ª edição do Rocão, isso aí, vamos começar muito bem. 19 de março, compromisso marcado com você, sua família, seus amigos, sua tribo, várias bandas tocando a partir das 14 horas na Praça do Caltre, a família toda envolvida, a ONG, seu amigo, essa grande parceria com o Serginho Ribeiro e ONG, seu amigo, aguardamos vocês. Então a partir das 14 horas, dia 19 de março, vamos lá, 17ª edição do Rocão, contamos com vocês.